Chegou o fim de semana mais uma vez E hoje vou jogar pra valer Eu corro pro meu celular e chamo todos pra jogar E no Mario Party Jamboree vou causar É, os meus amigos já chegaram e bora jogar Liga a TV, ninguém vai nos parar Tem tanta novidade pra ver É, temos sete tabuleiros novos pra se aventurar E tantos minigames que eu mal posso contar Cuidado, Bowser vai te alcançar Oh, é sua chance, só role os dados pra jogar Chegou o fim de semana mais uma vez E hoje vou jogar pra valer Eu corro pro meu celular e chamo todos pra jogar E no Mario Party Jamboree vou causar Quanta festa Quanta festa